Daniel, um ótimo dia pra você, tudo bem? Tudo bem, Rivaroli, bom dia. O governo tá resolvendo contar centavos de onde puder tirar, vai tirar, agora mexe essencialmente com os precatórios também. Isso girou muita grita na Assembleia ontem. É, é uma grita meio que desnecessária. O pacote de ajuste fiscal do governo do Paraná é um bom pacote. Principalmente no ponto central dele, de dar mais polícia pra rua, trazer de volta policiais aposentados até dois anos para que eles cumpram função burocrática na repartição e os jovens irem reforçar o policiamento. Mudar a forma da carga horária de trabalho, permitir que os policiais militares ganhem extra, que é uma demanda antiga da polícia militar para que eles ganhem mais e aumente também o efetivo. É inteligente e só não gosta desse tipo de medida quem quer inchar a máquina pública para aumentar esse ato, que é coisa da cabeça lá do século XIX e nós vimos aí na fala do deputado do PT. Rito. O pacote de ajuste fiscal é bom. É bom também quanto à venda de terrenos e imóveis que são inservíveis ao Estado. O governo não tem que ser dono de prédio, não tem que ser dono de terreno baldio. O Estado tem que cuidar da redução, da saúde e da segurança. E a questão dos precatórios também tem de se reformular. O pacote de ajuste fiscal passará na Assembleia Legislativa sem muitas polêmicas. Riva Rolio. É, sempre vai ter a grita da oposição, mas é assim, a partir de agora, onde o governo for envolvido nas ações judiciais, ele pode pegar esse dinheiro e usar. Depois, quando for pagar, deposita de novo. Isso pode acontecer em precatório. Valeu, Daniel? E ele mesmo o dinheiro que está para ser pago amanhã ou depois pelo próprio Estado. A ideia é fazer girar o dinheiro e não ficar parado. Valeu, Daniel? Valeu, Riva. A gente volta a conversar amanhã às 7 da manhã, lá na Rádio Ovenpã, 7h30 aqui e às 7 da noite no RIC Notícias. Um abraço. Fechou. Até a próxima.